Pessoal, para você que está indo a São Pitsburgo, na Rússia, dá só uma olhada em um tipo de souvenir que vem de lá. Olha só, esse aqui é um ovo de farbenjé, dá até medo de pegar. É uma joia que era dada dos kizares para as kizarinhas e dentro dela tem uma surpresinha que é temática, que ela muda, pode ser uma carruagem, neste caso aqui é a Catedral de São Pitsburgo, Spillblooded Church, uma das catedrais mais lindas que eu já visitei pessoalmente e é pesadinho o negócio, é invocado. Então assim, se você está vindo da Rússia, fica aí a dica de souvenir. Um abraço!